Mas o Botafogo começou atrás. Quem fez o primeiro foi o Duque de Caxias com o Marcelo desviando de carrinho. Olha aí. Foi esperto o Marcelo, hein? Pocou pelo lado de fora do pé para abrir o placar. Caio cruzou, a zaga afastou mal. E o Herrera foi derrubado? Você confere aí no detalhe. Foi sim, foi calçado. Bateu no cantinho, rasteiro o goleirão. Quase foi nela. O Botafogo teve a chance de virar em mais um pênalti. Agora em Caio. Foi agarrado ali pela camisa. Só que olha o que o Herrera fez dessa vez. Quis variar a cobrança. Andou lá na arquibancada do Engenho. De novo Caio. Agora sim, que ele foi puxado de etária. Três pênaltis, dois convertidos pelo Herrera. E o Botafogo conseguiu virar.